Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 267 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos falar sobre a caótica categoria 77kg no UFC, está tudo errado, o gerente ficou maluco, ninguém está acertando nada, é só tiro na água e para me ajudar aqui com esse tema bem jocoso temos ele, Lucas Carrano, CEO do sexto round que começou uma, deu início uma campanha nas redes sociais de pegue vitamina D Carrano, pegue um sol porque o bicho está tão branco e está reluzente nos vídeos do sexto round, né querido, como vai? Fala Renato, fala André, pessoal do sexto round, pois é, estou tentando testar todos os espectros aí, ver até quanto a câmera consegue captar e até qual momento vai ficar impossível de ser identificado, começar a mesclar com o fundo e aí a gente vai descobrindo juntos aí novas possibilidades aí de melanina nessa jornada, mas até lá vamos falar dessa doideira que é a categoria de 77kg, porque eu ouvi falar que meteram a mão no Belal, Renato, é isso mesmo? Meteram a mão no meu Belal, hein, Carrano, não foi acidental, deveria ter sido desqualificado o Leon Edwards, mas o meu Belal é grandioso, né? E temos ele aqui também, André Azevedo, que ou, como sabemos muito bem, ou está num grande arquipélago ou está fazendo obras em casa, qual das duas opções é verdade, meu querido? Rapaz, um abraço a todo mundo que nos ouve aqui, Carrano, Renato. Cara, nesse momento, assim, estou numa situação bem tranquila aqui, sentado aqui de frente para a praia aqui da minha mansão em Niterói, entendeu? Vendo aquele vento vindo do mar, assim, naquele vento sudoeste, brincadeiras à parte, tudo certo, a obra aqui acabou, tudo tranquilo, voltamos ao trabalho, você falou do Belal, mas antes de meterem a mão no Belal, chutaram a cabeça do Belal, né, cara? Deu um, chutou a cabeça do Belal, quase nocauteou, ué, foi, pô. Eu assisti a luta, realmente, falou isso. Esse programa não vai ser de grandes coisas, já avisamos aqui de antemão, né? Se você quer informação de qualidade, jornalismo de alto nível, já desliga agora, né? Porque esse programa será repleto de jocosidade. Mas por que a categoria até 77kg está uma várzea, né? Porque, em primeiro lugar, a dedada do Leon Edwards no Belal Mohamed, ela, ok, foi acidental, não foi acidental, foi acidental, no contest, sem resultado. Mas agora o menino Leon Edwards está achando que é farra, que ele passou de fase e está pedindo o title shot, se recusando a refazer a luta com o Belal, dizendo que ele estava muito melhor, dominando a luta, que teve, porra, quanto tempo de luta teve até a dedada, né? Teve um round só. Em 18 segundos, 18 segundos do segundo, né? É, exato. Ele ganhou o primeiro round? Ganhou, mas foi um massacre, um 10x8? Passou? Não, ele acertou um chute alto, um direto ali, mais nada. E ele dizendo que só tinha lutado com o Belal Mohamed, porque ninguém mais tinha aceitado, e agora não faz sentido recasar essa luta, e que ele quer um title shot. Agora, que precedente, ô Carrano, que o UFC vai abrir dando um title shot, passando o cara de fase, depois dele quase deixar o outro cego, né? Tá maluco o Leon Edwards, né? Não, com certeza não dá pra levar muito assim. Isso é sinceridade. Eu vi até, acompanhei no Twitter depois, o Ant Evans, que foi ex-diretor de PR do UFC, é muito amigo do Michael Bispo, ele é inglês também, né? E ele conhece o Leon Edwards há um bom tempo, e aí o comentário dele sobre a entrevista pós-luta, na coletiva do Leon Edwards, em que ele falou isso, foi tipo, é, nunca foi muito bom com microfone o cara, né? Então assim, ele agora também não tem essas obrigações, pode falar esse tipo de coisa. Eu fiquei meio surpreso, na verdade, porque o Edwards primeiro se focou em falar, que acho que era o caminho natural, dizer, olha cara, desculpa, não tive intenção, eu sou do time que acha que realmente foi um lance ali não intencional. Embora ele, como eu comentei na resenha também pós-luta, ele já tivesse tomado uma puxada de orelha ali, porque tava lutando com a mão espalmada. Só que foi um movimento diferente, né? Ali foi meio, ele tava vindo do setup pro combo, e aí aquela mão tava meio que no movimento natural, não achei o movimento não natural que ele veio com a mão pra cima. Mas ao invés de focar nisso, enfim, tentar reconhecer o momento, ele foi logo pro escárnio, Pra galhofa, completamente desconectado da realidade. E isso só aumenta, acho que só cria mais ainda controvérsia, polêmica e falta de noção dentro de uma categoria que já tá, assim, numa situação, como você disse, caótica, né, Renato? É, e o Belal, vamos reconhecer aqui, não teve um campo completo, né? Ele pegou essa luta em cima do laço, então ele perdeu um round de 10x9 pra um favoritíssimo, um cara bem maior do que ele e tal, pô, nada demais, né? Agora, o único que não sofreria com aquele movimento ali do Leon Edwards é o Michael Bisping, né, André? Brincadeira, hein, Carrano? O cara zoa o cara que é caolho, o cara que usa um olho de vidro. Pô, Renato, ele pegou pesado aí, bicho. Pois é, a cara mandou mal, né? Mandou mal o Edwards, né? Teve a oportunidade de ficar calado ou de falar alguma coisa que prestasse, né? De dar o braço a torcer e que gostaria de lutar, fazer a revancha com o Belal Mohamed o quanto antes possível, assim que o Belal se recuperasse. Ficaria mais bonito pra ele, né? Mas o cara ficou um ano e meio sem lutar, né? Foram 600 dias sem lutar, fica com aquela ânsia. Agora, que falta de sorte, né? O cara tem problema lá de Covid. Aí troca o... Imagina se ele tivesse vencido o Ramos, Atil. Ele tava direto lá no cinturão. E o Tyron Woodley, né? A luta original era ele contra o Tyron Woodley, né? O Leon Edwards é um dos grandes cagados jurubu, né? Assim como o Islama Racheve, o Raoni Barcelos. São caras, assim, que o destino não tá ajudando, né? Cai uma luta atrás da outra, é uma lesão, é Covid, é fronteira que fecha. Então, perdão tempo, né? Sim, e no caso dele, pior ainda do que o caso do Raoni, por exemplo, que o cara tá ali na boca de um cinturão que ele tem chances de afivelar. O cara tá numa sequência muito boa, são oito vitórias seguidas. E ele tá ali na beiradinha, né? Então, cada luta, cada oportunidade que ele perde, pô, é um passo atrás que ele dá. Principalmente numa divisão que você tem o Jorge Masvidal no topo ali, que é um cara que faz money fights, que vai bypassar. Então, realmente, a fase não tá boa pro Leon Edwards, não. É, e pra dar prosseguimento à galhofa, que tá virando essa categoria, Kobe Covington, grandioso, chama Leon Edwards de vagabundo, dizendo que ele não merece nada, que não deveria nem estar no ranking, porque não luta há quase dois anos, depois de ter recusado uma luta com o próprio Leon Edwards, né? A coerência não é o muito forte dessa divisão, né, Carrano? É, o Kobe Covington também, assim, a gente já tava ali mais ou menos decepcionado, né, com o nível da conversa que foi sucedendo aí após essa sucessão de erros que tem sido a categoria até 77 kills, e o Kobe Covington mostra que nada tá tão ruim que não deu pra piorar um pouco, né? Ele vem e fala, e essa, aliás, é uma excelente colocação, Renato. Vou te ser sincero, nem eu tinha lembrado disso. Eu só fiquei mesmo preso à falta de noção da declaração do Covington, mas não tinha lembrado desse ponto. Acho que muita gente também não se atrelou a esse detalhe, não, de que o Covington rejeitou uma luta contra o Leon Edwards, né? Então, se é tão frouxo assim, se é vagabundo, essas coisas assim, poderia ele ter dado uma lição. E a situação, tanto do Covington quanto do Edwards, ela é parecida por motivos diferentes. Elas são parecidas, né, por motivos diferentes. O Covington também tá, digamos, uma luta de disputar o cinturão. Só que ele tem que fazer essa luta em algum momento, né? Ele vai ter que lutar com alguém, e ele não luta. O Edwards até tentou fazer essa luta, mesmo que fosse contra o Belal Mohamed, seria contra o Ramos At-Maev, e acabou dando esse chabu aí de terminar em No Contest e ele talvez precisar de uma revanche. Mas é uma categoria que parece que tá todo mundo a uma luta de disputar o cinturão, só que essas lutas nunca saem do papel. Acho que isso aí ajuda até a explicar por que que o Gilberto Durinho chegou lá, né? Porque era um cara que tava sempre lutando, tava sempre aparecendo, e ele fez o que a maioria do pessoal do topo parece que não tá muito disposto a fazer. É, exatamente. A impressão que eu tava é exatamente isso. Tá todo mundo na cara do gol, né? Só precisando empurrar a bola e chutando na arquibancada. Outro caso, o querido Stephen Wonderboy Thompson pedindo o Tyroshot com uma vitória sobre o Geoff Neal, que é o décimo primeiro do ranking, dizendo o argumento dele é que a única luta inédita é contra o Kamaru Usman, do Kamaru Usman nessa categoria agora é ele. É verdade, é verdade. Mas, porra, quem vai conseguir Tyroshot com isso, né? Não é esse o argumento que dá Tyroshot pra ninguém nunca deu. Então, o Wonderboy, ao invés de pedir o Kobe Covington ou o Durinho, né, direcionar a energia pra um ou pra outro, ele tá direcionando pro Kamaru Usman, uma luta que ele não vai pegar agora, né? Então, é outro ali que, porra, a bola tá quicando, podendo chegar numa semifinal ali, tá mirando no lugar errado, e não tá criando essa rivalidade que cada vez, gosta ou não, importa mais na rede social, né? Ó, além do Wonderboy, tem a solução do Hansen, que o brilhante Lucas Carrano deu em primeira mão na primeira edição do sexto round e informa que ele não vai parar, conversou com o braço direito do cara, dizendo que é um problema mais psicológico, que ele tá frustrado, solitário, que não tá podendo treinar, etc e tal, mas que fiquem tranquilos, ele vai voltar a lutar, né, Carrano? O cara deu o furo, né, Carrano? Não, porra, num podcast totalmente voltado para o duplo sentido, tem que aparecer o maior trocadilho jornalístico de todos os tempos, que é o dar o furo, né? É, e já teve uma evolução nesse caso, que foi o Hansen Kimaev postando uma foto no Instagram, né, dele com o Dana White, né, numa encarada, e a legenda Neil Magny com um boné, um emojizinho com o dedo na boca, né, tipo, cala a boca, Neil Magny, que, digamos a verdade, é o único cara que tá mirando no Hansen Kimaev, e pode ser o cara mais popular da categoria no momento, agora o Neil Magny vem de derrota para o Michael Kiesa, é interessante para o Hansen que ia pegar o terceiro do ranking com a possibilidade de um title shot em caso de vitória pegar o Neil Magny, que é o décimo e vem de derrota, você acha, Carrano? É, tem que ver, assim, um pouco, eu acho que tem duas frentes aí para a gente olhar, a primeira é que talvez, diante desse susto que levou, e também, assim, de toda essa incerteza, seja física ou psicológica, pode ser importante para o Hansen também testar água, né, cara, antes de você dar um pular, dar o tibum, você poder chegar ali, colocar a pontinha do pé, molhar a nuca e ver como é que tá, porque talvez ele não esteja se sentindo tão confiante, é um cara que, assim, bom, eu conheço pessoalmente também, a gente vê ele lutando, acho que todo mundo tem essa percepção, ele depende muito dessa confiança absurda que ele tem nele próprio, né, essa coisa do, que vai, I'll smash everyone, não sei o quê, let's smash bro, não sei o quê, tudo isso que ele fica dizendo, então, assim, isso pode ser um ponto, e o segundo é que o Hamzat é um cara que luta muito e luta rápido, então ele pode até ajudar a solucionar esse problema de falta de camisa 9, né, para poder empurrar essa bola para dentro do gol ali, porque ele tem uma característica de lutar bastante contra qualquer adversário em qualquer circunstância, então, digamos que ele volte aí, talvez, contra o Neil Magny e o Leon Edwards vai fazer sua revanche, eu não duvido que ele, vencendo, pegue uma luta com o Edwards, quase já em seguida e se bobear, vá para uma disputa de título antes do final do ano, por exemplo, caso vença, é um cara que tem essa característica, ele luta muito, ele está sempre ativo e fica enchendo o saque, pentelhando todo mundo para lutar o tempo todo. É, tem alguns pontos de interrogação, por exemplo, o Demi Amaya, que é o oitavo da categoria, faz tempo que a gente não escuta se ele vai se aposentar, vai fazer mais uma luta. Ele falou que ia fazer mais uma luta, né, Renato, se eu não me engano, e a despedida dele, né? Pois é, contra quem, né? O que a gente escutou é que tentariam dar o Hans aqui mais para ele, mas lá atrás, né, e nunca mais teve uma evolução disso. Pela cara do UFC, que o UFC gosta de fazer, já que é um cara que está saindo, né, está se despedindo, o UFC geralmente bota garotão subindo, né, para tomar o lugar ali, dar uma exposição, e nesse perfil teria o Lee Gleang, que é o 12º ranking, o chinês viável, né? O Demian Maia é o oitavo, então seria uma forma aí de expor o Lee Gleang, ou o Sean Brady, né, que é também invicto no MMA e agora é o 14º do ranking, então de repente não fiquem surpresos se jogarem o Demian Maia com um jovem promissor. Agora, tem mais outras situações aqui, por exemplo, a luta aqui vai valer o cinturão, porque a gente tem um campeão mais afim de lutar com um desafiante do que o contrário, né? A lógica sugeriria que seria o Jorge Magidal caçando o Kamaru Usman, só que o Jorge Magidal é, como o Carrano disse, o cara mais popular da categoria, né? É um cara que consegue botar um pay-per-view de um milhão de dólares, de um milhão de vendas, né? E o Kamaru Usman que está atrás dessa luta exatamente. Mas o Magidal não quer fechar, porque ele quer receber X grana, ele quer ter o tempo X, tem ainda a possibilidade de serem treinadores do The Ultimate Fighter, e vamos combinar aqui, né, uma luta que já aconteceu, o Usman dominou a primeira luta, o Magidal não estava com o campo completo, ok, mas o Usman ainda vai ser muito favorito, e é uma forçadinha de barra, né? Essa luta pelo cinturão é mais uma luta popular, né, André? Não é exatamente uma luta que é essa que tem que ser feita. O cara acabou de perder para o Usman. Exato. Eu concordo com tudo que você falou, mas é a única oportunidade que tem de você dar um sopro de interesse para essa categoria numa luta de cinturão, porque se não for o Másio Vidal, quem vai ser? Esse é o nosso debate. Covington, já lutou, perdeu. Durinho, acabou de lutar. Edwards, depois de que aconteceu com o Belal, o Mohamed, ele, dedo no olho, não vai. Wonder Boy, não vai, sabe? Se você olhar para o Chiesa, não vai. Então, assim, apesar de concordar com o que você disse, eu acho que a luta se fazer tem que ser o Camaru versus o Másio Vidal. E o UFC vai pegar esses pontos aí que o Másio Vidal não teve um camp completo, pegou a luta em cima da hora, tem a história do Tuf. Eu acho que é o que tem que fazer, cara. Não tem muito jeito, não tem para onde correr. Se tivesse uma outra via, se o Edwards tivesse vencido o Belal Mohamed, do jeito que fosse, mas tivesse vencido, aí você poderia ter um argumento, falar, não, é uma luta inédita, vale a pena colocar os dois. Não é inédita, não. O Usman já venceu o Leon Edwards. Ih, é verdade, rapaz, venceu em 2015. Pô, então não tem jeito, cara. Então não tem jeito, não. Mas, cara, eu acho... Eu tenho, não vejo outro. Eu acho que eles... Um dos planos aí, né, do Mick Mayer, do Sean Shelby, e o pessoal todo, era mais ou menos isso. Usar essa vitória do Edwards, o Donald Eich, essa declaração dele, de que o Edwards disputaria o cinturão após a vitória, não necessariamente seria o próximo na fila, mas que após, vencendo o Belal Mohamed, ele teria o Tyrell Shot, ela não é por acaso. Esse tipo de coisa não sai, sabe? Você não sai da boca dele sem motivo. E eu tenho, assim, uma impressão muito forte de que, possivelmente, isso poderia ser usado como barganha. Porque, olha pra você ver, a gente já tá na metade de março e não há confirmação, não há data. A gente sabe, digamos, entre aspas, que vai ser Roger Masvidal contra Camaro Usman. Mas quando que o Usman ganhou do Durin? Lá atrás. E até agora nada, não avançou. É, é. Então, assim, é o padrão de negociação do Masvidal, né? Tudo se arrasta demais e ter o Leon Edwards é uma forma de não queravar ele aqui, né? Isso, botar uma pressão. E agora isso acabou. Então, assim, ficou o pior dos mundos, né? Saiu uma... Talvez não fosse nem exatamente o que o UFC queria, ter o Leon Edwards lá pra disputar o cinturão, mas era importante ele estar ali. E aí não deu isso, ele não só não contribuiu pra empurrar essa disputa de cinturão como poderia ser necessário, como ainda aumentou o nível de bagunça ali embaixo, né? Então, assim, é uma tragédia. É, ainda tem outra coisa, né? À medida que o tempo vai passando, a história, a oportunidade de você construir o retorno do Tuf com esses dois, com o Camaru e o Masvidal, ela vai diminuindo, né? Porque o programa precisa ser gravado, editado, tem aquela história toda, né? Então você perde mais uma oportunidade de negócio que seria essa volta do Tuf também. É, e o Michael Chiesa, que é outro ali que tá no meio, é um cara que luta uma vez a cada ano bissexto, né? Ele tem uma média aí nos últimos quatro anos de uma luta por ano, já lutou em 2021, então talvez, ele também é comentarista do UFC, né? Talvez, não sei se volta tão cedo. Outro que pode entrar ali e causar algum impacto é o Vicente Luque, que vai pegar o Tyron Woodley agora no UFC 260, o Tyron Woodley ainda é o sétimo do ranking, o Vicente é o décimo, né? Então se ele, ele tiraria o Woodley completamente da jogada, né? Porque se ele vence o Woodley, pô, é o que? É a quarta vitória consecutiva do Woodley? Acabou, né? Em relação a cinturão, talvez seja até... Derrota, né? Derrota, né? É, talvez seja até demitido, né? Porque o Dana White não tem boa, nunca teve boa relação com o Woodley com tantas derrotas assim, é um cara que custa caro, tem uma idade avançada. Nesse momento, né, que a gente tá vendo um grande reset aí no plantel do UFC, pode ser que rode. E aí o Vicente Luque é um cara que chega ali, né, pra, sei lá, brigar com o Chiesa, o Durinhas não lutam, né, mas o Leon Edwards, é um cara interessante, né, que adiciona ali na categoria. É, mas ele ia precisar, ele tá acho que no hall, digamos aí, do próprio Michael Chiesa, Stephen Thompson, né? Ele teria que vencer essa luta que vai ser daqui a alguns dias e ainda ficaria ali, não precisava de mais uma, tinha de ter um alinhamento estelar, né, que era o quê? Pegar algum dos caras ali do topo, um Kobe Covington, talvez um, o próprio Thompson, um Chiesa, e aí vencer pra poder chegar, né, ele estaria, é, isso seria no caso assim, eu acredito nele, no Thompson ou no Chiesa, por exemplo, sendo num caso extremo em que a luta entre o Masvidal e o Usman se arrasta tanto pra chegar que dê tempo de alguém fazer duas lutas e aí esse alguém pode ser, como você citou aqui agora, o Azarão, que seria o Vicente Luque ou também o Chiesa, o Thompson ou até mesmo o próprio Leon Edwards tendo uma revanche remarcada aí contra o Belal Mohamed. Se a gente olhar pro top 5 dessa categoria, são lutadores, o que prejudica ainda mais a divisão até 77 quilos, são lutadores que não são muito ativos, a exceção aqui do... Eu curte um homem mais ativo, né? Chegou! Tá quinta série, né, cara? Porra, o Bilal já passou, o Bilal já foi. Agora, porra, não dá de brincadeira. O top 5, os caras são pouco ativos, né? O Stephen Thompson, o Masvidal, Edwards, o Durinho desses caras é... O Durinho é o mais ativo, né? Gostou dessa? O Durinho... Ô, André, obrigado, André, obrigado. Eu tô te defendendo aqui, mas você também... Você pede, né? Eu rebati a piada do amigo, porra. O Durinho é o cara mais ativo dessa lista aqui. O Covito é um cara que não luta tanto também. Só que o Durinho, por ser um cara que tem o costume de lutar mais, se ele se embola ali no topo da divisão, que é onde ele tá, com caras que não têm muita atividade, acaba ficando inativo também. Ele vai lutar com quem? Ele só se ele pegar um quiesa da vida, que também não é um cara muito ativo, é o sexto, enfim. A situação não tá... Não tá simples, não. Não tá fácil, né? Não tá fácil. E é aquele negócio que o Daniel Cormier sempre fala. Uma vez você chega ali no top 5, top 3, você não tem muita opção. Você só pode lutar com aqueles caras, né? Então, a sua frequência automaticamente abaixa. Isso era um dos argumentos que ele era contra botar o Hansa Tkmaev com o Leon Edwards. Porque, assim, o cara ainda tá pisando no UFC, né? Chegou, tem três lutas só em 60 dias, e a narrativa dele é isso. É um cara que luta toda hora, frequente, frequente. Se você joga ele com o número 3, ferrou, acabou essa narrativa, morreu, porque se ele vence qualquer coisa, ele só vai ter aquelas opções ali, né? Mas o que eu ia dizer, cara, é que o único, talvez, dessa situação que não tá chutando pra fora ou apontando pro lugar errado é o Durinho. Por quê? Porque o Durinho tem um discurso de ver em todo mundo, né? Ele tá dizendo, olha, eu prefiro o Kobe Covington, né? Que é a luta... Se eu pudesse escolher esse aí, o Kobe Covington. Mas, assim, se pintar o Chiesa, o Thompson, tanto faz, né? Ele topa a luta de qualquer jeito pra maio, que é quando ele vai ter a liberação, ele foi nocauteado e tal, ele poderia estar medicamente liberado. E olha que, obviamente, ele, como todo mundo, tem lutas que favorecem mais e lutas que favorecem menos. Por exemplo, o Chiesa é uma luta melhor pro Durinho do que o Stephen Thompson, certo? E ele tá falando, se for o Stephen Thompson, tudo bem, não tem problema nem nada. Mas, enfim, vamos pra fechar dar a solução, André? O que você faria? Vamos lá. casa uma luta, pega aí os top 10 e faz, top 10, tirando o Vicente e o Woodley que ainda vão lutar, faz o casamento aí, incluindo o Hansa de Kimaevi lá pro meio do ano. O que você acha que acontece? Deveria acontecer. Tá, eu acho que pro Cinto, deixa eu ver aqui, é o Camaru e o Masvidal. Tem que rolar a Colby contra o Durinho. Então, até se espetando já nas redes sociais, tudo, acho que seria uma boa luta. a revanche do Edwards com o Mohamed, acho que não tem jeito de fazer. Eu colocaria o Stephen Thompson contra o Michael Chiesa, quinto e sexto colocados do ranking. Aí a gente tem o Tyron Woodley com o Vicente. O Damian, eu colocaria com o Jingling Liang, Li Jingling Liang. É, o Xingling Liang, o Li Jingling Liang. Aí, dali pra baixo, pode casar aí o Magni com o Diof Niu e já lutaram. Acho que não. E o Hanset? Magni e Hanset? Ah, rapaz, ainda tem o Hanset. Cara, isso, eu botaria Magni e Hanset, esqueci do Hanset. Eu colocaria o Magni com o Hanset, porque é uma luta que já era pra ter rolado. É um cara na medida pro Kimaev, eu concordo com o Cormier, não acho que eles têm que colocar o Hanset com os caras do top ainda não, tem que mostrar mais, tem que lutar mais, até pra não perder essa característica dele de lutar toda hora. Então, acho que seria isso. Acho essa solução do André muito boa, Carrano. Tem alguma mudança aí que você faria? Não, ele foi falando, foi me dando um desespero, porque era exatamente o que eu ia dizer, agora eu vou ficar de copião, vou passar de pessoa não autoral. Mas, a única coisa que eu posso oferecer além disso, já que os meus casamentos seriam os mesmos pra unfuck nessa divisão, é um cenário à frente, acho que um passo a mais, que seria o quê? O Usman lutando com o Masvidal e saindo, Gilbert Durin e Kobe Covington, eu já faria o vencedor dessa luta o próximo desafiante. Eu sei que pode ter alguma restrição aí, ah, mas os caras acabaram de lutar e tal, mas eu acho que dentro do cenário atual seria a melhor alternativa. Então, já ficaria como um Tyrell Eliminator, talvez até no mesmo card, não sei, se rolar, seria a melhor solução. E o Leon Edwards com o Belal Mohamed com a revanche, pegando o vencedor de Michael Kiesa e Stephen Thompson, e aí sim, o vencedor desse quarteto aí, quem sair desse quarteto disputar o título. Acho que faria sentido pelo fato do Thompson e do Kiesa estarem ainda a dois passos, precisarem vencer mais aí talvez uma outra luta e tudo para poder chegar no título e também porque o Edwards inegavelmente deu um passo atrás com esse no contest quando estava na cara do gol. Então, acho que sairia de bom tamanho para todo mundo se fizesse essa combinação. É, eu acho que assim, usando a lógica, Durinho e Covington, cara, não sei o que evitaria essa luta. Um é o número um, o outro é o número dois, os dois estão precisando de luta, falando em lutar em maio. Sinceramente, Covington está maluco se não decidir aceitar isso, porque também não tem outra opção. Se ele não quer o Edwards, não quer o Durinho, ele vai aceitar o quê? Ele é o número um, o número dois, o número três. Não vai lutar diretamente pelo cinturão. Esse é o ponto número um. Eu acho, assim, muita sacanagem não remarcar o Leon Edwards com o Belal Mohamed premiar o Edwards por um erro dele. Ah, acidental ou não, o dedo foi dele no olho do cara. Então, passar o Belal para trás, André, não dá, né? É sacanagem. Então, acho que tem que casar o Leon Edwards com o Belal e aí vai demorar mais alguns meses até o Belal estar todo sarado e todo curado. Então, o Leon Edwards se lascou, né? E é iris ou iris. E aí, de novo, a gente tem o Stephen Thompson. Eu poderia falar dele pegar o vencedor de Woodley versus Vicente, mas, assim, se for Vicente, eles já lutaram. Eu acho que Thompson versus Kies é um casamento interessante. Striker versus Grappler, né? Mas aí o Thompson também, coitado, não consegue avançar, né? Vai pegar de novo um cara atrás dele. De repente, o flip aí, uma coisa diferente, seria Thompson versus Kobe Covington, o que, do ponto de vista do Kobe Covington, não faria sentido nenhum não lutar com Durinho ou lutar com Thompson, né? Um cara bem menos ranqueado. E Durinho versus Kiesa. É uma coisa que pode acontecer. E também não faria muito sentido para o Durinho, né? É, pois é. Mas o Durinho falou, assim, um dos primeiros nomes que o Durinho disse foi o Kiesa, né? Então, de repente, é uma luta que agrade a ele de alguma forma. E se o Kiesa vencer, porra, é interessantíssimo para a categoria e para o próprio Kiesa, né? Dar um salto, porra. Claro, é número dois, né? O Demian Maia, eu não acho que vão botar qualquer um na frente do Demian Maia no ranking, né? Porque o cara está se despedindo. Então, ele vai pegar alguém atrás. Um D, um Joffrey Neal, um Lee de Gliang, um Sean Brady. De repente, até Rob Loller, né? Então, vai ser uma luta, assim, meio de despedida. Então, acho que tira o Demian da equação. E o Hans-Eckermann poderia voltar com o vencedor de Tyron Woodley versus Vicente Luke, que aí dá tempo, né? Do timing do cara se recuperar e tal. Ou o próprio Neil Magny, né? Porque ele, o Neil Magny vem de derrota, mas eles têm uma treta aí, uma rixa, e um está falando o nome do outro. De repente, é a melhor escolha. E pelo cinturão, não tem muito o que fazer, né? Os caras já estão completamente alinhados, mas o Magny Dal precisa assinar o contrato, né? Que parece que é o problema mais difícil desse momento. E é isso. Não tem muita alternativa para se desvendar essa categoria que, no momento, está meio caótica. Está todo mundo chutando para fora da meta, mas que aí os matchmakers vão ter um trabalhinho para resolver tudo isso. E ainda tem o Nick Diaz que pode voltar, hein? Ah, que Nick Diaz voltar? Vai voltar se lutando no cinturão contra o George Sanker. Pronto. É isso que vai acontecer. Já está escutando esse papo há cinco anos do Nick Diaz voltar, daqui a pouco o cara está com 50 anos. Depois que passaram uma certa lei aí na Califórnia, Renato, ficou muito difícil o Nick Diaz lutar, né, cara? Infelizmente. Não vou, não estou fazendo nenhum tipo de acusação aqui, não, mas depois passaram uma certa lei aí ficou complicado. Mas é isso, vamos embalar aqui essa nossa edição do podcast do Sexto Round. Meu querido Carrano, você que acompanhou a rodada aí, né, o evento todo no último sábado, temos um abraço da cobrinha e, pelo amor de Deus, que não seja para o Herb Jim dessa vez. Está perseguindo o cara, hein? Mas já vieram me pedir de novo, hein, Renato? Por conta do lance da ajoelhada do nosso digníssimo Eric Anders, né, que foi praticamente idêntica aí ao lance da semana passada, né, do Pioterian e que não resultou numa desqualificação. Então, muitas críticas aí, o Herb Jim pôde ver o lance, acompanhou, viu o replay e tomou a decisão que, acho que quase, né, unânime foi equivocada. E aí, nesse ponto, cara, como eu já tinha citado algumas outras vezes, eu culpo mais agora quem escala. Chega um ponto que os erros vão se sucedendo tanto e a gente sabe que o Herb Jim não é tão ruim assim, ele não é o pior árbitro do mundo, né? Ele está passando realmente por um momento que ele está errando muito. E aí, quem escala e expõe o cara dessa forma é ruim para o UFC, é ruim para a Comissão Atlética, é ruim para o próprio Herb Jim. Deveriam dar um tempinho para ele, dar um descanso na imagem, né? Mas eu, obviamente... Porque vai virando aquela bola de neve psicológica, né? Lógico, cara. Ele não é, tecnicamente, nem era um goleiro ruim, mas o cara estava tão pressionado em frangalhos psicologicamente que era só chutar para o gol que ele aceitava, né? Exatamente. Cara, não dá. É muito difícil. Aí, acho que falta essa sensibilidade, né? Pô, a Comissão de lá, de Nevada, é brincadeira. Ficar colocando o cara sempre e sempre nas lutas mais importantes, onde os holofotes estão em cima. Então, assim, pô, dá um descanso, cara. Não é que não tem árbitro no mundo, entendeu? Busca um cara, bota ele lá de coisa... O UFC, com certeza, vai aplaudir. Beleza, a gente banca aqui, traz e bota aqui no hotel nosso aqui, no Apex, não tem problema nenhum. Então, assim, para dar um tempo também, deixa ele dar uma esparecida, sair um pouco, as pessoas esquecerem, né? Toda semana, ele ser criticado. Isso não ajuda nem um pouco. Então, assim, agora eu já estou culpando mais quem escala, quem aceita, do que o contrário. Mas, assim, isso dito, né? Não dá para dizer que o abraço da cobrinha dessa semana não vai para o Leon Edwards, né? Que pegou a chance da vida aí de disputar o cinturão depois de ficar 600 dias inativo e enfiou no olho do Belal Mohamed, né? Então, assim, é uma... Foi realmente... Depois de ser alertado, como eu falei, eu acredito que foi um movimento involuntário, não acho que foi algo intencional, que ele quis socar o dedo no olho do outro cara, mas, tendo já recebido esse alerta, ele poderia, no mínimo, ser mais cauteloso, né? E entre todos os desfechos possíveis, eu acho esse... Eu não vou dizer que é pior do que a derrota, óbvio, que a derrota é um negócio... Mas, assim, é mais frustrante e mais broxante do que a derrota. A derrota seria um resultado... Eu peguei um dado, né? Até falei na resenha pós-luta, 0,6% é a chance de ter um no-contest. É um resultado improbabilíssimo, principalmente em lutas principais, principalmente com atletas do mais alto nível. Então, assim, é bizarro, cara. Foi... Merece, assim, um abraço da cobrinha, porque se complicou, é sozinho, né? Tropeçou na própria perna quando estava na cara do gol. Então, sinta-se abraçado aí, Leon Edwards. Meu querido André, agora temos uma estreia no sexto round. O pessoal está bravo com você, dizendo que você puxa muito o saco dos lutadores brasileiros. Então, teremos aqui o abraço do Pachequinho, rapaz, em que o André vai poder, né, dar aquele abraço fraterno em algum brasileiro, né, que está por aí indo muito bem nos cards e no mundo do MMA, né, André? Pois é, né, Renato? Não dá pra gente deixar de não levantar os nossos guerreiros, nossos gladiadores do terceiro milênio, o nosso esquadrão brasileiro verde e amarelo. Pô, o abraço do Pachequinho dessa semana vai pro glorioso Rani Iarria, né, o cara de 36 anos, bateu o recorde de finalizações no peso galo, ultrapassou o Dila Shaw, o Raya Faber, o Marlon Vera, o Ed Wyland, conseguiu nove finalizações nos 61 quilos, é a vigésima primeira vitória por finalização dele na carreira agora, venceu contra o... finalizou o Ray Rodrigues, então um abraço aí do galã Pachequinho vai pro Rani Iarria, um cara muito silencioso, mas que pediu microfone e na entrevista falou, né, pediu gente, né, falou que lutaria contra o Henrique Barzola, o Alex Caceres, não pediu grandes nomes, né, foi ali no meio de tabela, falou até que o Raya Faber, né, de repente, né, ele pegaria, segurar e sair da aposentadoria, então fica aí o meu abraço pro guerreiro Rani Iarria, diretamente de Brasília. Quadro maravilhoso, hein, Carrano, poderia rolar o hino da bandeira no fundo, né? Porra, já tá, já tô aqui separando, já tô dando um Google aqui, porque de vez em quando eu confundo o hino da bandeira com o da independência e aí não quero colocar errado, não, entendeu? Então tô aqui preparando bem, mas pode ficar tranquilo, vai ficar parecendo hora cívica na escola. Isso, isso, bota um hino da bandeira com um solo de guitarra, assim, fica maneiro. É isso aí, as pilhas aqui a gente abraça, né? Mas vamos terminar essa edição do podcast do sexto round, lembrando sempre que quem não quiser escutar o podcast no YouTube, pode escutar nos agregadores, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e a gente volta semana que vem com mais uma edição dessa resenha Nota 6. Um grande abraço, tchau, tchau. It's all over! Tchau, tchau.